Salve, 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 sal As palmas que os monstros escapou 2013 outras fronteiras a ser explorada Mas não deixe de dar em trincheira da pauta sebrada Sem subestimar ninguém, sem desacreditado em ninguém E me empiedosa em busca do progresso também Tô de frente com outra face Olhando nos olhos de monstro pra monstro Buscando por essa lealdade Guerreiro não se entrega também Corre sem venena nas artérias da cidade Sobrenome, Selva de Pedra SP, a que faz o rap do chão tremer Um dos maloqueiros da rima Pro CD, o livro é bito pra poder somar A corrente das correntes infinita Fortalecida, cheia de vida Estima, fora da ilha Me leva o rap, me fortalece Diamante lá, pintar, plugar, coradia Da rara espécie, facção é central Racionais de instinto Sistema bem negro Tribunal de ANSI Me alia o código fatal pra ver o rap batível Lingus louca, joga pra ver enxergar seu próprio instinto Bringo por lealdade Bringo por liberdade Bringo por paz, justiça, comunidade Solve, 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 Solve Se entregou, tá junto e envolvido na fé Rap rude pra ser tão fechada no coração Tão posição conspiradora não vai derrombar meus irmãos A realidade, cruel, me pensa na visão das ruas Sou mensageiro da verdade, o peso que tu mutua Consciência humana em rota de colisão Com futuro que nos pode levar pra toda altura dobrão RZA da zona oeste, me compaçam marco o som Tempestade, defensores do ritmo de rua é opção Homens canos, passos que vá nos traíram da vida Tem menos crime, meus manos nas ruas, nossa família Ajudo a fazer essa vontade contra o sistema opressor Sua expressão ativa, família firmou Preto A, WT, pra formar DJ Luz Se eu matei a cidade, ele tira dentro de esquerda Salve, 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 rap Salve, 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 rap, 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 rap Salve, 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 salve